Tá chegando a Iriate, com teatro na tela Tem cantiga de roda, contação de histórias, muito amor e aventura Venha participar Brincadeira de roda, muita literatura, diversão e cultura Vamos todos cantar Tá chegando a Iriate, com teatro na tela Tá chegando a Iriate, com teatro na tela Neste dia tão feliz, com muita prosa e muita arte Começamos com alegria o TV Iriate Mas antes de começar este vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Dá o seu like, ative o sininho das notificações E compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas Muitas, muitas, muitas pessoas Porque hoje nós vamos falar de Quadrinhas Populares Quadrinhas são poesias populares Formadas por quatro versos E limas no segundo e quarto verso Elas foram criadas pelo povo brasileiro E como o Brasil é muito grande Existem quadrinhas com palavras de origem de cada região De manhã, ensile o pingo Solta o poncho, estrada fora Canta o galo, chora a China Que o gaúcho vai-se embora Fui à feira comprar uva Encontrei uma coruja Eu pisei no rabo dela Me chamou de cara suja O fogo nasce na lenha E a lenha nasce no chão O amor nasce nos olhos E vai viver no coração Não acredita em patranhas Nem como caraminholas Não mostra pintura cego Nem pra arricodão esmola Jacaré é bicho brabo Jacaré sabe nadar Jacaré comprou cadeira Mas não tem bumbum pra sentar As quadrinhas vieram da tradição oral Ou seja, foram passadas de geração em geração Através de cantigas de roda Canções de ninar E brincadeiras de roda Aliás, tem cantigas que são feitas de quadrinhas Vamos ver? Eu entrei na roda Eu entrei na roda dança Eu não sei como se dança Eu não sei dançar Eu entrei na roda Eu entrei na roda dança Eu não sei como se dança Eu não sei dançar Sete, sete, são catorze, com mais sete, vinte e um Tenho sete namorados, só posso casar com Ah, eu entrei na roda, eu entrei na roda dança Eu não sei como se dança, eu não sei dançar Eu entrei na roda, eu entrei na roda dança Eu não sei como se dança, eu não sei dançar Todo mundo se admira, da macaca fazer renda Eu já vi uma perua ser um caixa de uma venda Ah, eu entrei na roda, eu entrei na roda dança Eu não sei como se dança, eu não sei dançar Eu entrei na roda, eu entrei na roda dança Eu não sei como se dança, eu não sei dançar Namorei um garotinho do colégio militar O danado do garoto só queria me beijar Ah, eu entrei na roda, eu entrei na roda dança Eu não sei como se dança, eu não sei dançar Eu entrei na roda dança, eu não sei dançar Lá vai uma, lá vão duas, lá vão três pela terceira Lá se vai o meu benzinho no vapor da cachoeira Ah, eu entrei na roda dança, eu entrei na roda dança Eu não sei como se dança, eu não sei dançar Eu entrei na roda dança, eu não sei dançar Se dançar, eu não sei dançar Nossa, que legal, Quindim, eu me diverti cantando essa cantiga e você? Eu também Aliás, são várias quadrinhas, como muitas outras cantigas, né? Tem, por exemplo, o balaio Samba Lelê Terezinha de Jesus E muitas outras Bom, com todas essas características As quadrinhas são ótimas para a gente trabalhar na educação infantil É o seguinte, por exemplo, o desenvolvimento da criança A expressão corporal E a criatividade dos pequenos Bom, mas aproveitando tudo isso Vamos conhecer mais algumas quadrinhas Batata não tem caroço Bananeira não tem nó Pai e mãe é muito bom Mas barriga cheia me ó Lá no fundo do quintal tem um tacho de melado Quem não sabe falar verso Ó, é melhor ficar calado Uma véia, muito véia De tão véia Se envergou Foi falar em casamento Que a véia se endireitou O azul é da cor do céu E o verde é da esperança Tenha calma, meu amigo Quem espera sempre alcança Então, Coraili Gostou aí do nosso joguinho de quadrinhas? Nossa, muito legal Isso você pode fazer na sua casa também Com seu irmão, com seu primo, não é? Com quem quiser, né? Até com a mamãe e com o papai Bom, mas Como dissemos Quadrinhas são muito ricas, né? No país inteiro Cada uma tem um significado diferente Cada uma tem palavras diferentes E é isso que a gente vai descobrir agora Vamos ver? As quadrinhas têm algumas palavras diferentes De acordo com a região em que ela é criada A quadrinha da região sul, por exemplo Eu dizia De manhã, encílio o pingo Encílio? Pingo? O que é isso? Calma, Coraili Eu explico Encílio significa arreio E pingo significa cavalo Ou seja, de manhã Eu coloco o arreio Que é como se fosse uma coleira No cavalo Aí vem o outro versinho Solto o poncho estrada afora Poncho? O que é isso? Calma, Coraili Poncho é nada mais do que uma roupa Quente Porque afinal de contas O Rio Grande do Sul É um lugar frio, né? E geralmente O poncho São usados nesses lugares Aliás Ele teve origem Com os indígenas Dos Andes Continuando então Com outro verso Canta o galo Chora a China China? O que é isso? China não é o país da Ásia Nesse caso China é nada mais Nada menos Do que uma descendente De índios Os mesmos indígenas Que criaram o poncho E o nosso último versinho Que o gaúcho Vai-se embora Então É isso aí Já na região nordeste A quadrinha que eu recitei Também tem algumas palavras diferentes Vamos lá? Não acredito em patranhas Patranhas? O que é que são patranhas? Ah Patranhas São mentiras Coisas que a gente inventa Ah Na frase seguinte Nem como caraminholas Caraminholas? É Caraminholas São preocupações Quando a gente fica preocupado Pensando Pensando E aí Vamos terminar A nossa quadrinha Não mostro pintura cego Nem pra rico dou esmolas Nossa Que gostoso Não é Quintim? Nada melhor Que matar a curiosidade E não é? E tem que ser assim sempre Quando a gente vê uma palavra Que a gente não conhece A gente tem que buscar Qual é o seu significado Seja no Google Seja no dicionário Ou perguntando pro pai Pra mãe Pra professora Ou pra quem for Bom Mas continuando aqui Sobre as quadrinhas populares Vocês sabiam que Fernando Pessoa E Bário Quintana Eles usavam as quadrinhas Pra fazerem os seus próprios versos Mas fiquem sabendo que As quadrinhas mais conhecidas São aquelas feitas Na realidade Por autores desconhecidos É isso mesmo Bom Curagiri A gente podia aproveitar E fazer uma brincadeira O que você acha? Brincadeira sim Brincadeira? Isso Olha só A gente pode pegar aquela cantiga Meu limão, meu limoeiro E usar ela como refrão E aí a gente vai colocando Quadrinhas Pode ser até aquelas quadrinhas Que a gente recitua aí Como se fosse um jogo Ah, eu acho legal Isso E aí a gente monta Como se fosse uma música Então vamos lá? Então vamos Então agora com vocês Uma nova versão de Meu limão, meu limoeiro Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez de dolelê Outra vez de dolelá Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez de dolelê Outra vez de dolelê Outra vez de dolelê Outra vez de dolelê outra vez de dolelá É melhor ficar calado Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez se endolelei Outra vez se endolala Uma véia muito véia De tão véia se envergou Foi falar em casamento A véia se endireitou Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez se endolelei Outra vez se endolala O azul é da cor do céu E o verde da esperança Tem a calma, meu amigo Quem espera sempre alcança Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez se endolelei Outra vez se endolala Ficou muito legal essa brincadeira, não é colega? Ai, eu adorei A gente pode fazer depois de novo Com certeza, com outras cantigas Com outras quadrinhas E muitas coisas mais E você aí de casa também Aproveita para pegar algumas quadrinhas Pegue alguma outra cantiga E vai juntando É importante fazer uma de refrão E aí, é só usar a imaginação É isso aí Bom, mas o nosso TV e Arte de hoje vai ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Dar o seu like Ative o sininho das notificações E compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas Muitas, muitas, muitas pessoas É isso aí, pessoal Então, até semana que vem Às quatro da tarde Onde vamos falar de Segurança no lar Tchau! Havia uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu Bateu asas e voou Seu Joaquim Quiquim Da perna torta Dançando com o gagá Com a maricó Seu Joaquim Quiquim Da perna torta Dançando com o gagá Com a maricó Tchau! Fui! Tá chegando a Iriate Com o teatro na tela Tá chegando a Iriate Com o teatro na tela Tchau!